Nesta terceira edição do Festival Rota das Letras vamos continuar a gostar muito da qualidade dos convidados que vamos ter aqui connosco ao longo de 10 dias e também na diversidade dos eventos, voltando a ter conferências literárias, mas também a projeção de filmes, exposições de arte e também um sarau musical e dois concertos. A gente tem uma nova série de artes e do Festival Rota das Letras e do Festival Rota das Letras. Tivemos agora mesmo uma confirmação, que é a vinda do José Pacheco Pereira à Rota das Letras deste ano. Com a vinda do Pacheco Pereira, consumamos uma das áreas do festival em qual queríamos dar a mais importância, que era a não-ficção. Com a vinda do Pacheco, professor em umar de Didrasco e os professores que estão acessados no Rio Grande do ano. Então, nós devemos ter cegos de participar desse evento. Nós devemos ter todo esse evento. Vamos fazer esse evento. Nós sabemos que a sociedade era por isso que o uso do consumo de consumidores. Podemos dizer que a sociedade é muito grave. É muito importante. O que é o que é da profissional, o que é da vida, significa que este ano final da ярidade, a gente definitiva receber uma boa e uma vida em seu futuro. Tchau, tchau.